Vou usar um clown branco aqui da Color Make, tá? Clown, tá? Que é uma maquiagem de palhaço, é uma maquiagem que dá base. Timer de sombras, né? Então, eu vou aplicando aqui. Mas aí vai dar certo, tá? Agora eu vou pegar uma sombra. Vou usar essa paleta aqui, ó. Da Maikai. Com a Tati Bueno. Eu vou começar utilizando o tom amarelinho ali no canto interno da pálpebra. A ver com a verde. A verde também é bem pigmentada. E vou aplicar do lado do amarelo. Agora eu vou utilizar essa da Aldrichazate. Highlight azul. Neon é highlight. Azul escuro, né? Neon, azul escuro. Essa sombra é tanque, assim. Então, eu vou aplicar com calma. E aqui eu puxo pra cá. Aqui na transição, entre o verde e o azul, eu venho de novo com o verde e aplico por cima. Aí eu vou fazer o que? Eu vou criar um outro tom, né? De verde. Bem na transição. Vou meio que apagando, sabe? Essa rebarba aí de clã, o branco que sobrou, eu vou pegar um lencinho, envolver meu dedo e de baixo pra cima eu vou fazer o recorte. Da mesma forma, do início ao final, como se fosse meio círculo, tá? Limpo ali o excesso. Eu vou utilizar dois delineadores. Primeiro eu vou utilizar esse aqui, ó. Que é o Pop Color da Miss Rose. Delineador verde super legal, tem que agitar bem e estilizar, tá? E depois eu venho com um azul. Azul da Kiko. Também é super fininho. Ó. Bem preciso também. E vou... Ficou um delineado duplo. Só consertar o final. Vou utilizar esse lápis aqui da Vult, tá? É um lápis com coleção maravilhosa, a Vult. E eu vou pintar aqui embaixo na linha da Águia de Azul. O verde também ficaria muito legal. Dá pra misturar essas cores, ficaria super legal. Sombra verde musgo da Águia de Azul. Sombra verde musgo da Águia de Azul. E vou aqui, ó. Com o pincel bem... É... Com corte diagonal. Tipo aqueles pincelzinhos em sobrancelha. Eu venho aplicando aqui embaixo, tá? A sombra da Águia de Azul é essa aqui. Ó. Vou selando o lápis. Meio que esfumando também. Um pouquinho do amarelo dessa paletinha aqui da Maikai. Um pouquinho do amarelo dessa paletinha aqui. E agora a gente vai aplicar as estrelinhas, né? Um pouquinho do amarelo dessa paletinha aqui da Maikai. Um pouquinho do amarelo dessa paletinha aqui da Maikai. Um pouquinho do amarelo dessa paletinha aqui da Maikai. Um pouquinho do amarelo dessa paletinha aqui da Maikai. Um pouquinho do amarelo dessa paletinha aqui da Maikai. Um pouquinho do amarelo dessa paletinha aqui da Maikai. Um pouquinho do amarelo dessa paletinha aqui da Maikai. Um pouquinho do amarelo dessa paletinha aqui da Maikai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.